Jogo da categoria intermediária, Copa Cincobe, Crédito Pontal, Beira Rio. Pedro, camisa 20 da ABK de Ponto Certo Celular, carrega a bola até a lateral direita, faz o lançamento. Richard recebe e converte. Rádio Interativa 0, ABK de Ponto Certo Celular 1. Nesta falha do goleiro, Márcio da Rádio Interativa, por pouco, não faz mais um. E a ABK de Ponto Certo Celular segue pressionando no jogo. E a persistência faz a rede balançar de novo. O camisa 10, Maicon, deixa o dele. Rádio Interativa 0, ABK de Ponto Certo Celular 2. E a Rádio Interativa tenta reagir, mas esse resultado é mantido até o final do primeiro tempo. As equipes voltam para o campo. No começo do segundo tempo, ABK de Ponto Certo Celular faz mais um. Só que desta vez, Pedrão faz gol contra. Rádio Interativa 1, ABK de Ponto Certo Celular 2. Robério Cabeça recebe e chuta em cima do goleiro. E finalmente, Leonardo faz o primeiro com a camisa da Rádio Interativa na partida. Rádio Interativa 2, ABK de Ponto Certo Celular também 2. E o Robério Cabeça quer deixar o dele, mas desta vez é Leonardo que impede a bola de entrar. Nesta jogada, o juiz marca pênalti. Leonardo cobra e converte. Rádio Interativa, que perdia até o primeiro tempo, consegue virar o jogo. 3, ABK de Ponto Certo Celular 2. Resultado que não demorou muito para mudar. E saiu, adivinha de onde? Isso mesmo, da cabeça de Robério Cabeça. Tentou, tentou, até que conseguiu deixar tudo igual. Rádio Interativa 3, ABK de Ponto Certo Celular também 3. Finalzinho da partida e ABK de Ponto Certo Celular consegue deixar mais um no fundo da rede. E saiu da cabeça de Maicon. Final de jogo, Rádio Interativa 3, ABK de Ponto Certo Celular 4. Com muito esforço, no finalzinho conseguimos fazer o empate, a virada. Que nos dá um conforto aí na tabela. 4 pontos agora e trabalhar para a próxima partida para ganhar novamente. Uma falha nossa ali, um gol de cabeça deles e 4 a 3. Infelizmente agora pensar no próximo jogo, dia 17, ajeitar as coisas para que possa ser melhor.